Oi pessoal, hoje eu vou transformar o número 2002 em uma pantera cor-de-rosa, espero que gostem. Já deixe seu like e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos e deixar comentários. Até mais!